No ar, show de basquete, na Polesportiva. No ar, show de basquete, na Polesportiva. Mais uma falta aqui nessa partida. O Palacios, que no momento em que ele ia partir para o ataque, sofreu a falta e já está postos para o lance livre. Palacios, ele não converteu pontos até agora, hein? Vai Palacios, 78 a 74. Primeiro arremesso, errou! Erra Palacios. Segue 78 a 74. Ficou bem irritado depois desse lance. Novamente Palacios. Ele tem duas faltas e não tem pontos. Mais uma vez Palacios. O ginásio seco argentino. Palacios para dentro. Converte o primeiro ponto dele no jogo, 78 a 75. Vai sair aqui o Holloway. Número 22. Para cima dele a marcação do Gaúcho. O Holloway soltou aqui para o Gemerson. O Gaúcho fez a falta, 78 a 75. Faltando 13 segundos, Bruno. Final de jogo totalmente dominado pelos lances livres. E ali, no momento, o Gaúcho fez a falta no Gemerson e lá vai ele para o começo. Tem a oportunidade de abrir 5 pontos a equipe do Pinheiros. 78 a 75. Gemerson para dentro. 79 a 75. Pode abrir mais um, o Gemerson. Chegaram 80 pontos a equipe do Pinheiros. Faltando 13 segundos. Gemerson errou. Olha o arremesso aqui feito. Agora cai no rebote ali o Teichmann. E a bola sai pela linha de lado em arremesso para a equipe do Vasco da Gama, meu caro Bruno Lopes. O Teichmann quase fez o strike ali no banco de reservas da equipe do Pinheiros. Aí mais um tempo pedindo ali pelo técnico... Dedé Barbosa. Dedé Barbosa. Então Dedé Barbosa pedindo tempo. Vamos girando. Girando o placar na Rádio Polo Esportiva. Agora na Polo Esportiva, Copira. Tempo e placar do jogo. Faltando 10 segundos para acabar o jogo. Pinheiros na frente nesse último período. O NBB 2016, 2017 é o playoff. Pinheiros 79, Vasco 75. Rádio Polo Esportiva. Meu caro Bruno, 79 a 75. Seu time está perdendo, hipoteticamente falando. Se você fosse Dedé Barbosa, 10 segundos para acabar o jogo. Seu time perdendo de 4 pontos de diferença, o que você faria? Olha, eu ia falar para eles irem partir para o ataque, viu? Tentar nem se for um arremesso de 3, um lance de 2. Porque a estratégia de estar sofrendo as faltas, de estar cometendo falta não está dando muito certo. Porque nós, como nós podemos ver no placar, 79 a 75 para o Pinheiros. A equipe do Pinheiros está sabendo aproveitar mais os lances livres. A diferença é que era de um ponto, aumentou para 4. E o Vasco não conseguiu converter seus lances. Vem a posse de bola, 10 segundos para acabar o jogo. 79 a 75. É o Vasco mexendo aqui no ataque. Já a bola em jogo. Murilo. Murilo aqui, o arremesso de 3. Bate no ar e não cai. Jamerson aqui para Gustavo para acabar o jogo. Luiz Gustavo para 2 pontos. Chega a 81 o Pinheiros. E agora aí o arremesso do Gaúcho de 3. E termina o jogo. E valeram os 3 pontos. Baixmann tirou de dentro. O arremesso ali do Gaúcho. Valeram 3 pontos. Portanto, termina o jogo. 81 para o Pinheiros. 78 para o Vasco. Rádio Polesportiva. Rádio Polesportiva. Rádio Polesportiva. Rádio Polesportiva. Rádio Polesportiva. Rádio Polesportiva. A CIDADE NO BRASIL